Olá, na próxima quarta-feira a Câmara de Vereadores irá promover uma audiência pública para tratar sobre o segundo quadrimestre de 2021. Essa audiência vai tratar sobre a avaliação das metas fiscais. Eu converso com a presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereadora Roberta Leitão. Tudo bem, vereadora, como vai? Tudo bom, Carol. Muito bem, muito obrigada mais uma vez por estar conversando aqui com a TV Câmara, poder trazer à comunidade de Santa Maria maiores informações sobre a vida econômica de Santa Maria. Essa audiência busca, então, falar sobre as metas fiscais. O que são as metas fiscais para as pessoas que estão em casa acompanhando? Bom, as metas fiscais, elas têm esse nome difícil, mas elas são muito simples de serem compreendidas. Nada mais é do que a correlação entre o que o município arrecada e o que o município gasta, e aquilo que o município tem de poupança e de comprometimento com as suas dívidas. Então, é uma avaliação para nós sabermos se o município tem saúde financeira, ou seja, está arrecadando o suficiente para pagar suas contas, para pagar suas dívidas, ou está arrecadando menos. Enfim, são metas fixadas para manter um equilíbrio fiscal, um equilíbrio financeiro. Para as pessoas entenderem, fiscal é uma questão de tributo, daquilo que o município arrecada, dos impostos, das taxas, das contribuições. Vereadora, qual é a função do vereador, do parlamentar, nessa avaliação? Muito importante, Carol. Todos os vereadores, mas sobretudo a Comissão de Orçamento e Finanças, porque institucionalmente é a Comissão de Orçamento e Finanças que cabe o dever de fazer o acompanhamento dessas metas, do atingimento ou não dessas metas, para saber se o município está gastando mais do que pode, está se endividando mais do que deve, né? Mas todos nós vereadores somos extremamente importantes nesse papel de fiscalização. Esse é o nosso dever institucional principal. E para finalizar, qual é a importância da população em conhecer essas metas? Bom, assim como a gente tem que cuidar do nosso orçamento doméstico, para não termos dívidas, para conseguirmos investir, viajar, estudar, enfim, né? Levarmos adiante os nossos projetos. A comunidade também precisa saber como é que o município está arrecadando, ganhando e como é que ele está gastando, para poder cobrar, então, do Poder Executivo, que melhore saúde, que melhore educação, que melhore as ruas, infraestrutura, enfim, se o município gasta muito, arrecada pouco, enfim, ele está com as finanças desequilibradas, o município não vai conseguir atender os serviços públicos e a população da melhor forma. Por isso, tão importante a fiscalização. Exatamente. Perfeito. Muito obrigada, vereadora. Eu que agradeço. Convido a toda a comunidade de Santa Maria para que quarta-feira, dia 29, venham participar dessa audiência pública às 17 horas do nosso plenário, com toda a segurança sanitária que a Câmara de Vereadores sempre manteve. Venham participar conosco. Obrigada, Carol. Bom, lembrando que essa comissão, a Comissão de Orçamento e Finanças, é composta pela vereadora Roberta Leitão, a presidente, o vice-presidente, o vereador Ricardo Blattes, e os membros, o vereador Werner Rempel, Pablo Pacheco e também Manuel Batik. Muito obrigada. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.